Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço o delicioso yakisoba Vou apresentar pra vocês os ingredientes, mas também eu vou deixar a receita na descrição do vídeo Tá bom? Então vamos lá! Vou começar aqui pelo tempero que eu vou usar na carne, tá? É um tomate pequeno picado, um caldo de carne que nó, três dentes de alho Vou usar também tempero baiano e colorau Aqui já tá a carne, olha, é patinho picadinho, tá? É como se fosse pra fazer estrogonofe Você pode também substituir por peito de frango ou acrescentar peito de frango Pode usar as duas carnes juntas, tá? Já tá essa cor aqui porque eu já passei uma água morna e tá aqui escorrendo Vou usar cebola em pétalas, tá bom? Olha só os pedaços grandes cortados, uma cebola média Meio pimentão vermelho, esse pimentão era bem grande Na verdade eu usei quase um inteiro, aí fica a seu critério, você usa o tanto que você quiser E pimentão também verde Você pode colocar também pimentão amarelo, eu não tenho aqui em casa, não vou usar Vou usar só isso mesmo Repolho, um pedaço de repolho, também a seu critério Dependendo do tanto que você vai fazer Olha, rasgadinho, tá vendo? Cortado em pedaços grandes Brócolis e couve-flor Aqui eu já comprei essa bantejinha pronta, né? Já tá higienizada, mas eu vou cozinhar no vapor Junto com a cenoura Cenoura também em modelas que você fica a seu critério Se você quiser cortar em modelas ou em pedaços, tá bom? Em tirinhas Eu fiz em modelas porque fica melhor pra cozinhar no vapor Vou usar aqui, olha, molho shoyu, tá? Eu vou usar esse restinho, como não vai ser suficiente Daí eu vou acrescentar esse aqui, esse light da Sakura também Amido de milho pra engrossar o caldo, tá bom? O macarrão pra yakisoba eu vou usar essa marca aqui, ó Bifum, eu acho que é o nome da marca, né? Próprio pra yakisoba Se porventura aí na sua cidade não tiver Você pode substituir por talharinho, tá bom? O talharinho também funciona muito bem, eu já fiz Você só tem que tomar cuidado na hora de cozinhar Porque o talharinho ele cozinha mais rápido Então vamos lá e vou mostrar pra vocês como que eu vou preparar Primeira coisa que eu vou fazer é refogar a carne, tá? Vou mostrar aqui como eu vou refogar E depois cozinhar os legumes no vapor e reservar E depois eu vou fazer o que eu vou fazer Enquanto eu vou refogando aqui a carne Eu vou ligar a água aqui pra cozinhar o macarrão Porque eu vou cozinhar separado e reservar Também, olha, eu vou colocar os legumes pra cozinhar no vapor Vou colocar aqui nessa cuscuseira Olha só como fica, tá vendo? Bem escurinha a carne, olha Já tá juntando o caldinho aqui no fundo, ó Eu vou deixar refogar só mais um pouquinho E eu vou acrescentar a água e tampar e deixar cozinhar Ó, já coloquei aqui a cenoura, tá? Aqui, ó E agora eu vou lavar ali o covo-flor e o brócolis E vou acrescentar, tampar e deixar cozinhar também E vou reservar Lembrando, gente, que eu não coloquei sal na carne Porque o caldo de carne já tem sal, né? Já tem bastante sal E o shoyu também Então, assim, se precisar Depois, quando tiver quase pronta a receita Eu vou provar e aí eu vou colocar uma pitadinha de sal Mas, por enquanto, eu não vou colocar sal em nada Nem no macarrão que eu vou cozinhar aqui E nem nos legumes que tá aqui, ó Já coloquei E vou tampar E vou deixar aqui cozinhar e ficar al dente O macarrão é a mesma coisa Eu vou deixar ficar al dente Depois eu vou escorrer e juntar aqui no molho Né? Depois de engrossar o molho com o amido de milho Gente, eu esqueci de usar o tomate Mas ainda é tempo, né? Ó Deixar refogar aqui Agora eu vou colocar a água E esperar ferver Olha só Cobriu a carne, né? Ficou aqui esse caldo gostoso Tá? Bem colorido, bem bonito Agora eu vou deixar cozinhar E se precisar Depois eu coloco um pouco mais de água Porque eu gosto com bastante pano Eu mudei a panela de lugar Por causa do fogo, né? Pra cozinhar mais rápido Agora aqui os legumes Olha só Já está no ponto Tá vendo? Olha só Então não deixa eu cozinhar muito Pra não desmanchar depois A cenoura também já está boa Vou desligar E vou deixar aqui mesmo na panela Só aguardando Pra eu poder acrescentar aqui no molho Tá bom? Pessoal, olha só A carne já cozinhou Secou bem o caldo E aí eu tive que colocar um pouco mais de água Pra ficar com bastante caldo Aqui Já está bem cozida Já provei Já está macia Então agora eu vou acrescentar o seguinte A cebola E os pimentões E aí eu vou deixar cozinhar um pouco Quando tiver um pouco mole Daí eu vou acrescentar Daí eu vou engrossar o caldo Então Depois de cozida a carne A gente acrescenta a cebola Os pimentões E aí depois a gente engrossa o caldo Com o amido de milho E acrescenta o brócolis A cenoura E o couve-flor Tá? E por último A gente põe o repolho Porque o repolho cozinha muito rápido Só com o suor da panela Ele já cozinha Tá bom? Bom pessoal Então Agora chegou o gran finale Do nosso yakisoba Olha só Já está aqui tudo cozido Tá bem molinho já Os pimentões A cebola Tá vendo? O cheiro tá maravilhoso Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o molho shoyu E depois eu vou engrossar Vou mostrar pra vocês Como que eu faço A receita diz pra colocar 10 colheres do molho Mas eu sempre coloco mais Porque eu gosto com mais shoyu Coloquei 10 colheres Vou mexer Ó Já deu uma cor Bem legal Então eu acho que eu nem vou acrescentar mais Já colocamos o shoyu Agora eu vou engrossar com o amido Agora eu vou acrescentar aqui Os legumes cozidos no vapor E o macarrão Bom Bom, o macarrão Eu vou colocar no prato Na hora de servir E colocar esse molho em cima Tá? Porque Ele quebra muito Se eu colocar aqui Fica misturando Então assim Acaba O macarrão fica Ele derrete Né? Porque o molho tá muito quente Eu volto já com o prato montado Pra vocês verem como ficou Gente, ficou pronto Olha só Olha só O que que é que eu vou acrescentar mais Eu vou colocar no prato montado E eu vou colocar no prato montado E eu vou colocar no prato montado Legenda Adriana Zanotto